Nem terminou, já tô morrendo de saudade O dia nem caiu, a vida nem veio chamar E amanhã ainda nem aportou Na real nem terminou A gente nem tocou o chão Ninguém me avistou na sombra da tarde Luz de cidade onde olharia enfim Você desembarca de mim No filme da realidade A batéia se acendeu e fim Nem terminou Já quero ver de novo a gente No dia que travou a vida no mesmo lugar Retomar por quantas vezes quiser Da repente um ponto qualquer A gente nem tocou o chão Ninguém me avistou na sombra da tarde Luz de cidade onde olharia enfim Você desembarca de mim No filme da realidade No filme da realidade Ninguém me avistou na sombra da tarde E amanhã ainda nem aportou Na real nem terminou E amanhã ainda nem terminou E amanhã ainda nem aprimente E amanhã ainda tem uma parceria com o Celso de Afra Que é meu pai Que me avistou verona E que fez o primeiro show aqui Porque tava pequeno E não lembro, tava com a minha mãe E essa próxima música é a última. Adoro essa coisa do jogo. É, eu conversei aqui com... Essa última música também é com o meu pai. E é a música que dá nome ao disco. E se vocês pedirem bis, por favor, peçam. Porque é tudo show que os caras não pedem bis e eles falam, acha que é uma merda. Se vocês pedirem bis, a gente vai repetir uma música. Porque como é um prévio, sabe? Tudo que a gente pôde colocar, a gente coloca. Então, foi um prazer imenso estar aqui. O que mais? Vamos tocar. Pensa num cara que anda feliz pra cachorro. Mas pensa assim um cachorro pra lá de feliz. Desde que te vi que o chão não tem fundo, que o céu não tem fogo. Cantarola e morro. De mim. Tudo feliz como um gol numa copa do mundo. No fim do segundo tempo da prorrogação. Desde que te vi, é farra pra tudo. Tem funk no morro no fundo do meu coração. Tão raro de se ver. Paro pra dizer. Para eu ser feliz pra lá. Pera aí, quer que é? Quero ver. Quero ver. Quem vai me impedir. De sorrir. Do Pari até o Pará. Tão raro de se ver. Paro pra dizer. Para eu ser feliz pra lá. Pera aí, quer que é? Quero ver quem vai me impedir Que sorrido vai ir até o mar Eu sou um cara que anda contente pra pouco Mas penso um pouco contente que nem o sangue Desde que te vi, parei de dar luz Em ponta de faca, deu cá que eu dou luz de fã Tudo contente que nem são as coisas de chaveira A saque inteira, batido, colher o chão Desde que te vi, parei de julgamento Segunda-feira ou canseira no meu coração Tão raro de se ver Para um pra dizer Para eu ser feliz pra lá Era que eu quero virar Quero ver quem vai me impedir Que sorrido vai ir até o mar Tão raro de se ver Para um pra dizer Para eu ser feliz pra lá Era que eu quero virar Quero ver quem vai me impedir Que sorrido vai ir até o mar Que sorrido vai ir até o mar A Только um pouco Vem me dialogar Conisto Ap 31 Saio